Olá, tudo bem? A quarta-feira deve ser de temperaturas altas e de chuva isolada aqui na região. As pancadas podem surgir a qualquer hora do dia, acompanhadas de trovoadas. Como a massa de ar quente continua sobre a região dos vales, os termômetros poderão alcançar a marca dos 30 graus. No Vale dos Sinos, o dia começa bastante quente. As temperaturas oscilam entre os 19 e os 29 graus. A chuva pode ocorrer no período da tarde. Temperaturas mais altas também no Vale do Paranhana. Mínimas ficam em 19 graus e a máxima também em 29. Possibilidade de chuva isolada no período da tarde no Vale do Caí. Seguindo a tendência da região, os termômetros ficam entre os 20 e os 30 graus. Calor também na região das Hortências. As temperaturas mínimas ficam nos 20 e as máximas na casa dos 27 graus. Não vai dar praia no litoral norte nesta quarta-feira. A chuva com trovoada deve aparecer ao longo do dia. Temperaturas mínimas em 21 e máximas em 27 graus. No Vale do Clevataí, a chuva também deve dar as caras nesta quarta. As temperaturas mínimas ficam em 20 e as máximas em 29. Já na quinta-feira, a previsão não tem grandes alterações. A expectativa é de que as temperaturas continuem altas com curtos períodos de chuva forte durante o dia. Até mais! Tchau!